Você vai dormir e você conseguiu uma proeza muito boa. A vovó anda de chupeta. Ai, filha, você mudou. A Zoe me deu uma chupeta e me ensinou a chupar chupeta. Boa, boa, boa. Chora, vovó. Chora, vovó. Por que você quer ninguém? Eita, caiu. Não quero dormir. Pode dormir ninguém. Tá bom. Eu vou dormir também. Não posso dormir com você? Não, você vai dormir com a vovó. Tá bom. Eu vou dormir com a vovó. Tinha aqui um gato cuore. Não, não nasci. Não, não nasci. Ai. Ai.